Uma grande quantidade de cigarros contrabandeados foi apreendida no bairro Morretes, em Itapema. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi até um ponto comercial, na rua 444, após receber uma denúncia. Já no endereço indicado, foi constatado o fato. Embaixo dos caixas, foram localizadas várias carteiras de cigarros ilegais trazidos do Paraguai. O proprietário confirmou que fazia revenda do produto no mercado. No total, foram apreendidos 3.522 maços de cigarro. O responsável pelo produto foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e deve responder por receptação.